Eu acabei de subir um vídeo, mas o Brasil não dá descanso pra gente. Gustavo Bebiano acaba de soltar através da Veja os áudios que comprovam que ele falou sim três vezes com o presidente e que ele foi chamado injustamente de mentiroso pelo Carlos Bolsonaro num tweet retweetado pelo presidente. Tem que falar sobre isso, não tem? Salve galera, eu sou o Maurício Ficado, eu tava aqui agora mesmo, mas inscreva-se, dê seu like, ative as notificações, principalmente comente. Eu tenho que fazer esse vídeo porque ele corrige algumas das coisas que eu coloquei nos vídeos anteriores e até complementa. Ficou muito estranho todo esse episódio do Gustavo Bebiano que foi demitido, era um ministro de Estado, porque o filho do Bolsonaro, que não tem cargo nenhum no governo, chamou de mentiroso porque ele disse que conversou três vezes com o presidente. Tá bom, veio o Bebiano, demitido, manda pra Veja os áudios, falou sim com o presidente através do WhatsApp. Então agora a discussão tornou-se uma discussão sobre o que é falar na era digital. O que é falar na era digital? Eu acho que o presidente que usa tanto rede social deveria ser o primeiro a achar que sim, mensagem de WhatsApp é falar. Eu falo com a minha mulher por mensagem de WhatsApp. Se alguém me perguntar assim, você falou com a sua esposa hoje? Eu já falei com ela umas três vezes através de mensagens de WhatsApp. Existe uma coisa, inclusive, presidente, que é assim, uma coisinha que fica azulzinha pra mostrar que foi lida. Se leu, falou. Se tiver resposta, então não tem nem discussão. Então sim, o Bebiano falou com o senhor. O senhor foi irresponsável chamando o Bebiano de mentiroso. Eu desconfio de político, né? Eu tô vendo os áudios dele, ele liberou os áudios pra Veja, e nos áudios ele tá naquele tom assim, tão calmo, tão pacífico, sabe? É claro que alguém que tem a intenção de um dia mais cedo ou mais tarde tornar públicas as mensagens, vai medir cada palavra do que tá dizendo. Então, como eu desconfio de político, eu acho que ali é um Bebiano bastante contido. Mas dando esse desconto, quando a gente ouve os dois conversando, o que você vê é um cara que parece tá realmente magoado, que parece realmente tá com a razão. Inclusive no caso dos laranjas, falando, pô, não tem nada a ver com isso, eu sou da diretoria nacional do partido e aquilo é problema dos estados. A minha conta tá certa, é o fulano que tem que responder por isso e tal. Meio que se justificando pra opinião pública, o que me dá a entender que parece que ele já tinha a intenção de vazar os áudios. Mas por outro lado, você vê realmente um presidente completamente paranoico em relação à imprensa. Paranoico ao ponto do cara não poder receber a Globo. A Globo é inimiga. Como assim não pode receber a Globo? A Globo é simplesmente a maior empresa de comunicação do país. Ouvir a Globo não tem nada de mais. Tem que ouvir a Globo. Veja o antagonista, Folha. Entendem que o nós contra eles é um negócio maluco mesmo. O cara tá noiado com o negócio de imprensa. Maluco com esse negócio de imprensa. Os inimigos, os inimigos. Eu fico imaginando ele lá se recuperando da cirurgia, todo ferrado, com o Carlos Bolsonaro, que também foi provado, até pelo jornal O Globo, que é um paranoico, que dos 100 tweets dele, 70, são críticas, conspiração, raiva, briga. Cara, esse cara lá na cabeça do presidente o tempo todo, sendo o contato dele com o mundo externo, não vai ser grande coisa. Mas o vexame maior disso foi dizer que o Bibiano mentiu, retweetar, e depois vir o Bibiano provar que sim, falou. E eu aproveito pra lembrar que a mesma veja, como eu cantei a bola aqui no meu vídeo falando sobre o Ricardo Vélez ontem, tinha a gravação onde ele chama os brasileiros de canibais e fala que o brasileiro rouba tudo e tal. Então, nos dois casos, tá aí a imprensa esclarecendo as coisas pra mostrar que o que o governo fala sobre a imprensa nem sempre é verdade. E o que o governo fala pra vocês dizendo que a imprensa mentiu também não necessariamente é verdade. Se você ouvir só a rede social do presidente, você vai acreditar que ele não falou com o Bibiano. Você precisa ir na imprensa pra saber que ele conversou sim e que o presidente mentiu pra você. Se você for confiar só em rede social dos membros do governo, você vai ouvir o Ricardo Vélez falando que as palavras dele foram tiradas do contexto. Mas quando você ouve o áudio na íntegra, que também tá na veja, você vê que exatamente o que ele disse tá lá nas páginas amarelas. Chamou a gente de canibal, de ladrão e tudo mais. Então, ó, estamos vivendo aí uma guerra de um governo completamente paranoico contra a imprensa. E a imprensa é um patrimônio desse país através de todos os seus órgãos, com os seus erros e acertos, porque a imprensa é a voz, a única voz democrática real em qualquer país onde realmente haja liberdade de expressão. Então, fica aí o alerta, tá certo? O Bebiano falou sim com o presidente três vezes. No meu entender, falar pelo WhatsApp é falar. Eu acho que pra qualquer brasileiro, ninguém mais faz ligação, inclusive, né? Quem que pega o telefone hoje liga pros outros. É até estranho quando toca o telefone. Normalmente é gente querendo te vender serviços. Ou cobrança, né? Ninguém mais fala pessoalmente. Usa o WhatsApp mesmo pra se comunicar. Então, presidente, forçou a barra dizendo que aquilo não é falar, ridículo. Tira seus filhos de perto, que não tá certo esse negócio, tá uma piada. E você, brasileiro, que me vê, não caiam nesse discurso maluco. Esse discurso da ala olavista, que vai afundar esse governo. Vai afundar esse governo. Esse discurso de que a imprensa é golpista, esse discurso sempre conspiracionista, do nós contra eles. Não, isso não existe, gente. Isso não existe. É isso aí. É só pra atualizar mesmo. Tamo junto.